A resenha de hoje traz um perfume pra quem gosta de exclusividade, tá bom? Narciso Rodrigues For Him, ou de toalete. Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma fragrância, um perfume, pra quem gosta de exclusividade na perfumaria. Pra quem quer utilizar uma fragrância e ter a certeza quase que absoluta, plena, de que ninguém vai utilizar um perfume parecido com o seu, tá bom? Eu trago pra vocês o perfume Narciso Rodrigues For Him EDT, versão ou de toalete. Aquilo que iniciou, né? A linha de fragrâncias Narciso Rodrigues For Him lá no ano de 2007. Eu já fiz a resenha pra vocês dessa fragrância aqui, Narciso Rodrigues For Him Eau de Parfum. E tem, sim, diferenças bem consideráveis quando a gente compara os dois. A versão EDT com a versão Eau de Parfum. Vou trazer isso pra vocês nesse vídeo, então, não perde tempo. Já se inscreve no canal, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos e bora começar. Esse perfume tá presente lá no site da Giro Ofertas, que vende os perfumes de Narciso Rodrigues originais, tá bom? Pode ficar tranquilo, despreocupado, despreocupada. Eu tenho aqui a versão EDT, a versão Eau de Parfum. Eu tenho o Blé Noir EDT e Eau de Parfum também. Tem perfumes femininos da linha Narciso Rodrigues. Tudo com 10% de desconto lá no site da Giro Ofertas e todos originais. Eu vou deixar o link aqui na descrição. O cupom é GiroOfertas10, beleza? Então fica aí essa indicação pra vocês. A caixa é um pouco mais clara que da versão Eau de Parfum. Que tem um cinza bem escuro, tá até ali meio longe de mim, nem vou pegar. Mas imagine essa caixa aqui num cinza mais escuro, mais grafite. É o que tá presente na versão Eau de Parfum. Essa caixa aqui da versão EDT. É bem clássico, né? Não tem nada demais, nada de diferenciado. Eu acho que o perfume em si já prima muito por esse lance de formalidade. Tanto na versão EDT, que eu vou falar pra vocês hoje, quanto na versão Eau de Parfum. E é um perfume bem linear, tá gente? Não é uma fragrância que apresenta grandes evoluções na pele, não. Ele tem uma alteraçãozinha ou outra, mas de maneira bem sutil. Ele é bem linear, né? O cheiro que se apresenta na sua pele de início vai praticamente percorrer a fragrância até o final. Borrifando aqui, pra vocês verem. O borrifador é simplesmente espetacular. Tá no topo dos borrifadores da perfumaria designer. Ali junto com Dior, junto com perfumes de Chanel também. E é uma fragrância, meu Deus do céu, como esse perfume é gostoso, gente. Como esse perfume é gostoso. Olha, eu digo pra vocês que eu tô preferindo a versão EDT, Eau de Toilete, do que a versão Eau de Parfum. Porque ele traz um almíscar, essa assinatura da linha de fragrâncias Narciso Rodrigues, né? O musk, que tá sempre muito presente em todos eles. Aqui ele vem de uma maneira bem tranquila. Não é um almíscar super animálico, não é uma coisa tão datada, não é uma coisa tão anos 80, anos 90, quanto é o Narciso Rodrigues Eau de Parfum. Aqui a gente tem um musk bem animálico, que alterna momentos de limpeza e outros momentos de sujeira. É tudo mesclado num mesmo perfume, numa pegada meio soap, meio assabonetada em alguns momentos. Ele é um perfume que tem características um pouco mais datadas. Um pouco mais desafiador. Eu recomendo bastante que você experimente esse perfume, borrife na sua pele, porque não é todo mundo que vai se adaptar ao almíscar, que tá presente nesse perfume aqui. Já fiz a resenha completa, tá passando no card aí pra vocês assistirem depois. Esse aqui não. Ele já se apresenta almiscarado, mas isso vem cercado de algumas nuances mais frescas, e até mesmo atalcadas da folha de violeta, que tá presente aqui em abundância. E no decorrer da secagem, da evolução, você vai ter um patchouli bem terroso aqui presente. Então ele vai ficando bem almiscarado, atalcado, levemente herbal, algum toquezinho mais verde da folha de violeta, partindo pra uma secagem mais terrosa do patchouli, e um âmbar um pouquinho mais animálico e aquecido também. Ainda assim, não é um perfume apenas pra ser utilizado em temperaturas frias, não. Eu não acho ele um perfume só invernal. Eu consigo utilizar esse perfume tranquilamente em primavera, outono e inverno. Só evito utilizar quando eu sei que eu vou estar debaixo de sol, enfim, temperaturas muito elevadas. Não é o tipo de perfume que combina com isso. Ele não é um perfume refrescante, não é fresco. Mas ele também não é um perfume hiper pesadão, super amadeirado, muito desafiador, que vai aceitar apenas climas mais amenos, inverno ou períodos noturnos, ou coisa parecida, tá? Não, é um perfume que você pode utilizar até mesmo como assinatura. O problema dele, acho que fica mais por conta da vestimenta que você utiliza. Ele é um perfume meio exigente pra vestimentas. Por exemplo, do jeito que eu tô vestido aqui, com boné, camiseta, um relógio assim mais esportivo e tal, cara, ele não encaixa muito bem, não. Ele exige uma vestimenta que passe um pouco mais de formalidade. Pelo menos uma camisa polo, sem boné. Não usa esse perfume com boné, não faça o que eu tô fazendo. Eu tô de boné, gente, porque eu tô evitando cortar o cabelo nessa pandemia, tá? Mas daqui a pouco eu consigo um horário lá pra cortar o cabelo, longe da galera, pra não ter risco de contaminação. Mas ele é maravilhoso. Tô utilizando hoje, mesmo com uma vestimenta que não tem nada a ver, porque eu não vou sair de casa, vou ficar aqui, esse cheiro dele passa mais formalidade, passa mais maturidade, passa uma vibe de homem mais sério, entende? Executivo, empresário, homem de negócios, homem que participa de reuniões. Ele é um perfume que passa essa formalidade de uma maneira muito decisiva, como se você fosse um homem muito bem sucedido, seguro de si, seguro de suas decisões. É isso que essa fragrância sempre traz pra mim. Tem um perfume importado na minha coleção que lembra um pouco essa fragrância aqui. Deixa eu pegar aqui, olha, saindo da tela e voltando. Esse daqui. O perfume Girl, de Farrah Williams. Que é uma fragrância super compartilhável, assim como é o Narciso Rodrigues. Eu não acho ele um perfume ultra masculino. Acho a versão de perfume até mais masculina que ele. Mas ele é um perfume que pode ser utilizado por mulheres que gostam de perfumes mais marcantes. Embora eu goste mais de utilizar do que de sentir numa mulher uma fragrância como essa aqui. Mas é possível. O Farrah Williams, o Girl, já é mais compartilhável ainda. Acho que é uma fragrância ainda mais meio a meio, né? Pra homens e mulheres, pra todos os públicos. Ele não é um perfume idêntico ao Narciso Rodrigues Farrah Williams EDT. Mas é uma fragrância que na combinação de violeta, levemente polvoroso, um pouco de patchouli presente aqui, algumas madeiras, um lance mais cremoso, assim, na secagem, faz com que eu me lembre, sim, do Narciso Rodrigues Farrah Williams EDT. Não é idêntico, mas tem semelhanças. Semelhanças bem interessantes. É um belíssimo perfume esse aqui, só que muito difícil de ser encontrado. Agora, esse é muito mais perfume que o Girl de Farrah Williams, tá? Em todos os aspectos. Além de ter mais qualidade de ingredientes, de matérias-primas, ele também tem uma performance muito maior. Se por um lado ele não tem tanta versatilidade assim, é um perfume mais exigente com relação a vestimentas e tudo mais, por outro lado você vai borrifar na pele e saber que vai ficar o dia todo aí utilizando, sem problema do perfume te abandonar. Pelo menos umas 9 horas de duração na minha pele. Ele fixa muito bem e é um perfume que tem uma projeção mais marcante, sabe? Ele deixa um rastro. É um perfume que tem uma silagem muito interessante. As pessoas notam em você sem fazer esforço, não precisa te abraçar e até não precisa borrifar demais. Mesmo sendo um perfume EDT, em concentração ou de toalete, ele fixa muito bem e projeta muito bem. Só que é um perfume mais formal. Entenda isso, tá? Não é um perfume jovenzinho, não é um perfume moderninho, não é um perfume docinho, ele é um perfume de personalidade forte, ele é um perfume marcante. Não é tão desafiador quanto é a versão Eau de Parfum, que esse aqui eu recomendo. Entre os dois, você fala assim, pô, eu vou dar um blind, comprar um no escuro. Eu falo, ah, não recomendo, você compre nenhum no escuro. Mas esse aqui, o EDT, é mais fácil que o Eau de Parfum, tá? Tem uma carga animálica muito presente ali. Aqui já é mais tranquilo, mais comportado. Delícia de fragrância, um espetáculo. Repito que tá presente lá no site da Giro Ofertas. Vale muito a pena conhecer. Não é um perfume que você encontra por aí, um cheiro parecido, é um perfume muito seu. É aquele tipo de perfume que a gente considera como fragrância assinatura, né? Quando a pessoa sente o cheiro em você e fala, olha, tá chegando fulano, tá chegando ciclano. Porque é um perfume que nada se parece com ele. Ele é bem único, bem exclusivo e muito interessante de se ter na coleção. Gente, eu tô viciado nele, utilizando muito. Tô preferindo o EDT que a versão Eau de Parfum, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou da resenha, se inscreve, deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações de novos vídeos e eu volto numa próxima, se Deus quiser. Tchau, gente!